Jogue a vida virtual de um youtuber. Simule o avatar, rede social e seguidores. A vida de um youtuber famoso é estressante, com vídeos e análises. Há tempo para namorar? Vida de youtuber é um simulador de magnata real da vida de um fluente celebridade em que você precisa gerir a vida do seu avatar e decidir entre ser uma estrela da internet ou melhorar as notas na escola. Quer ser milionário? É um jogo para crianças. Neste simulador, seja um blogueiro famoso e gravação jogadas. Tudo tem impacto nos seus canais. Torne-se um magnata com o clicador de vídeo. Dinheiro importa nos blogs e redes sociais. Será que você consegue viver como blogueiro? Crie seu personagem. Troque de roupa cada transmissão virtual em vídeo com o seu sim. Faça amigos neste jogo de simulador de youtuber. Tenha uma vida virtual com mais seguidores. Sejam a terem outros canais e hobbies seguidores. A conta de um youtuber é ótima para um flujeiro online. Crie a sua própria história e escolha uma roupa de luxo. Seja uma tendência. É um jogo para crianças. Gerência tempo e audiência. Mais visualizações e comentários na mídia social. Crie um penteado diferente e personalize seu sim para ser uma celebridade da internet. Nova história, novas curtidas. Que tipo de avatar você quer? Jogos, atoa, música, gamera, culinária, esporte. Cada decisão pode torná-lo um blogue milionário famoso. Controle sua gestão. Seja um youtuber social popular. Tire seu fias. Tenha um namorado e vá num encontro. Simulador de avatar. Pronto para sessões de gravação do simulador da vida com os melhores jogos? Tem um melhor dispositivo móvel e boa conexão? Vai precisar de ambos para ter mais assinantes. Escolha seu nome de estrela e gerença e seu tempo neste simulador de magnata da internet popular. Consegue ter mais seguidores? Um jogo popular. Gravação, vídeo ou blogueiro. Construa um avatar de flujeiro ou blogueiro de vídeo e divirta-se construindo a vida de luxo. Nunca foi mais fácil levar uma vida de influencer do que com este simulador virtual. Personalize sua mesa com computador, notebook, tela, câmera e seja um influencer popular blogger. Hora de uma sessão de jogos. Ou talvez prefira passar o tempo respondendo a comentários. Você decide como gerenciar sua vida de youtuber. É um jogo de simulador de vídeo? Publique um vídeo, no melhor dos jogos de avatar. O primeiro passo é personalizar seu avatar do simulador ou sim, escolha boné, penteado, cor de cabelo, roupas para vestir-se. Que penteado você escolhe? Também precisará prestar atenção aos assinantes. Escolher a camisa, calças, jeans e sapatos. Seja o melhor youtuber de todos e aproveite a vida de uma famosa estrela da internet e redes sociais. Você tem mais seguidores a cada dia. Eles farão de tudo para conseguir seu autógrafo de um celebridade. Marcas e patrocinadores buscam uma nova estrela e influencer de mídia social. Se você é uma estrela famosa e seu perfil vale milhões de reais, pode assinar um contrato multimilionário. Torne-se um avatar com um novo tópico em alta neste simulador de vídeo. Crie um perfil virtual e estilo de vida nas redes sociais e fique no topo das redes. E faça compras de novos jogos eletrônicos. Jogue com seus amigos. Gerência, edite, analise seu filme favorito. Mostre seu estilo de cozinhar ou prepare uma nova receita culinária. Gaste dinheiro em novos materiais para você. Faça compras de videogames e consoles de jogos. Você também pode aprender a preparar bolo, sorvete ou outras receitas. Quando seu novo vídeo irá ao ar. Tenha uma festa de avatar blogger bilionário. Quanto mais espectadores tiver seu blog, mais você será popular. Mais vips terão interesse em te conhecer. Importantes marcas de alta tecnologia e jogos entrarão em contato com você e seu sim conhecerá outros youtubers bilionários. Se você gosta de avatar jogos, experimente este simulador de vídeo e torne-se um popular blogueiro. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo junto.